Nesse vídeo eu vou compartilhar com você como reprogramar a sua mente para conquistar melhores resultados. Olá, co-criadoras! Seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Giovanna Verrone, mentora de co-criadoras conscientes e mulheres ambiciosas que desejam acessar o seu potencial infinito e realizar coisas extraordinárias. Nesse vídeo nós vamos aprofundar sobre o assunto da reprogramação mental. Se você não sabe o que é reprogramação mental, você pode assistir esse vídeo e depois assistir o outro vídeo que a gente tem aqui no canal onde eu explico como que funciona a reprogramação mental e por que é importante você fazer a reprogramação mental. E agora, nesse vídeo, eu vou compartilhar como que nós fazemos a reprogramação mental. Então, dos 0 aos 7 anos, a sua mente funciona como uma esponja e tudo que está ao seu redor você absorve. Tudo que as pessoas falam, pensam, que você vê, que você ouve, você vai captando. Tanto das pessoas que você cresceu junto, como seus pais, seus familiares, como a sociedade e até tudo que você consumiu na sua vida, como, por exemplo, programas de televisão, rádio e tudo mais. Então, todas essas informações são impregnadas no seu subconsciente e nem todas essas informações são positivas ou fortalecedoras. Às vezes elas são limitantes e desempoderadoras. E essas informações que estão no seu subconsciente fazem com que você tenha resultados medianos em certas áreas da sua vida. Então, eu quero que você pense aí uma área da sua vida que flui muito bem e uma área da sua vida que não flui tão bem. Comenta aqui embaixo pra mim qual área você quer melhorar e qual área da sua vida você é muito grata porque ela flui maravilhosamente bem. Normalmente, uma área da sua vida onde você tem desafios é porque você possui muitas crenças limitantes ou memórias de dor relacionadas a essa área. E uma área que flui muito bem são áreas onde você tem uma programação mental mais positiva e mais fortalecedora. Então, como que a gente faz o processo de reprogramação mental? Existem três formas de fazer a reprogramação mental e a terceira, com toda certeza, é a minha favorita. Então, quando a gente acessa uma informação na infância, ela é absorvida normalmente de duas formas. Ela é absorvida ou através da repetição ou através do forte impacto emocional. E quando nós estamos no período da infância, a nossa mente, ela normalmente fica em estado teta. É um estado de abertura. A mente, ela fica mais aberta, mais receptiva. E aí, é como se fosse um solo fértil. Quando você tá em teta, você tá aberta para as informações. Então, por isso que as informações chegam de uma forma mais, assim, fortalecidas, né? Porque a sua mente tá em teta, então você absorve aquela informação com mais facilidade. Quando essas informações, elas vão sendo acessadas, você pode acessá-la através de repetição. Ou seja, várias vezes você ouviu a mesma frase. Por exemplo, uma frase muito comum relacionada a dinheiro é... Dinheiro não cresce em árvore. Então, você ouve essa frase várias vezes, várias vezes. E aquilo ali se torna uma repetição, né? Você acessa e aquilo se torna uma informação enraizada no seu subconsciente. Ou através de forte impacto emocional. Então, por exemplo, você pode ter um sistema de crença que você não é inteligente. E por que você desenvolveu esse sistema de crença? Você pode ter desenvolvido esse sistema de crença porque na escola, por exemplo, você tirou uma nota baixa e os seus colegas de classe zoaram você porque você tirou uma nota baixa. Isso é um exemplo de forte impacto emocional. Outro exemplo de forte impacto emocional são brigas. Então, se na sua família você viu brigas relacionadas ao dinheiro, se você viu brigas entre seus pais ou entre seus familiares, isso é um forte impacto emocional. Porque existe muita emoção envolvida nessa situação. Então, pra gente reprogramar o seu subconsciente, a gente pode usar. Tanto a repetição, quanto o forte impacto emocional. E também, agora, graças a todo o conhecimento que a gente tem nesse momento do planeta Terra, a gente tem as técnicas de reprogramação mental. Então, a repetição seria como? Seria através das afirmações positivas. Aqui no canal, as afirmações positivas são um sucesso. Mas, como eu costumo dizer, repetição exige tempo. Então, você tem que ficar várias vezes ouvindo a mesma frase pra aquilo adentrar no seu subconsciente. Por quê? O seu consciente é o guardião. E o seu subconsciente é ele que transforma aquela semente em algo produtivo. Então, se você tem... Pra você poder programar o seu subconsciente, você tem que fazer através de repetição. Então, leva tempo. Às vezes, você precisa fazer a mesma afirmação positiva, dezenas, centenas, milhares de vezes, pra aquela informação ser impregnada no seu subconsciente e fazer parte do seu subconsciente. Às vezes, as pessoas estão fazendo as afirmações positivas, mas estão só falando da boca pra fora. E assim não é eficiente. Você tem que falar a afirmação positiva e também sentir dentro do seu coração. Sentir, trazer o sentimento pra ele abraçar essa afirmação e se tornar parte da sua identidade. A segunda forma de reprogramação mental é através do forte impacto emocional. Então, a gente passa por um processo de mudança de programação quando algo novo ou diferente acontece na sua vida. Então, por exemplo, se você tinha uma identidade de que você não era inteligente, mas aí você se forma na escola, você faz faculdade, você tá na sua colação de grau, essa colação de grau pode ter desenvolvido em você uma crença fortalecedora porque você pegou e viu, uau, que delícia, né? Eu sou inteligente, eu fiz aqui, eu vi, eu estudei, eu passei de ano. Então, você muda a sua identidade com um forte impacto emocional. Forte impacto emocional também é usado em eventos ou sempre que você vive alguma questão muito emocional, às vezes uma conquista. Então, você realizou ali algo que você queria e aí isso se transforma num forte impacto emocional na sua vida. E a terceira forma de reprogramar o subconsciente é o meu preferido, é através das técnicas de reprogramação mental. No meu caso, eu uso particularmente três técnicas, né? O coaching, que traz ferramentas de reprogramação, que traz ferramentas de conscientização, ferramentas de empoderamento. Eu uso o EFT, que é uma técnica de liberação emocional, que inclusive aqui no canal nós temos diversos vídeos, mas eu aprofundo dentro dos meus treinamentos, principalmente do método Infinitas Possibilidades. E também o Teta Healing, que é sempre utilizado aí nas sessões individuais, nas mentorias e também em todos os meus treinamentos. O Teta Healing, por exemplo, é uma técnica de cura energética, onde através de um processo de silenciamento, de meditação, processo meditativo, a gente acalma a sua frequência cerebral para acessar o seu subconsciente. E como eu falei, lá na sua infância, a sua frequência era Teta. Então, através do Teta Healing, a gente consegue acessar o seu subconsciente para retirar as informações limitantes e instalar informações mais fortalecedoras. E é muito mais eficaz, é muito mais rápido do que, por exemplo, ficar fazendo afirmações positivas. Porque a gente, às vezes, em uma sessão, em meia hora de sessão, em uma meditação, você já consegue transformar as informações num nível, assim, muito profundo da sua mente. Por isso que é uma técnica que eu utilizo tanto e que eu recomendo tanto. Se você tem interesse, aqui embaixo tem os meus treinamentos e você também pode entrar em contato comigo para viver a sessão individual ou fazer a mentoria individual, que eu sempre uso o Teta Healing com as minhas mentoradas. E também o EFT, que é a técnica da acupuntura sem agulhas, onde, através dos toques do meridiano e da fala, a gente acessa o subconsciente e consegue trazer as informações, também reprogramando, fazendo essa mudança, né? Tirar aquilo que não é fortalecedor, liberar, curar e instalar uma programação mais fortalecedora e mais positiva. Então, essas são algumas formas de você reprogramar a sua mente e é uma experiência maravilhosa. É importante que você tenha clareza e que você saiba que você pode reprogramar a sua mente. Eu acho isso muito interessante, porque, às vezes, parece que a gente fala, mas, assim, parece que tá falando algo que é muito etéreo, porque a mente, ela não é material, assim, você não consegue ter, realmente, pegar na mão, assim, e ver a mudança. Mas, no seu cérebro, existem caminhos neurais. Esses caminhos, eles são modificados, eles são transformados. Existe algo que se chama neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro de se transformar, de mudar e a neuroplasticidade que possibilita com que a gente mude essas informações e, principalmente, usando essas técnicas de reprogramação mental. Então, é como se fosse uma floresta e, por muito tempo, você caminhou por o mesmo caminho, um caminho negativo, um caminho limitante, não sou capaz, eu não sou suficiente, eu não sou merecedora. E aí, você começa a criar um novo caminho, a criar uma nova trilha. Conforme você cria essa nova trilha, aquela trilha que estava sendo caminhada, ela começa a crescer e desaparecer. Você tem que imaginar, realmente, uma floresta e perceber que o mato ali, ele vai crescer de novo naquele lugar. E, quando a gente usa técnicas de reprogramação mental que usam o poder do subconsciente, você cria uma trilha que é muito mais rápida e ela já é muito mais profunda. Então, às vezes, você está usando a afirmação positiva e você tira um pouquinho ali, abre um pouquinho o caminho, cria uma nova conexão. Agora, quando você faz essas reprogramações mentais usando o seu subconsciente, é como se você criasse uma trilha bem forte que ela é bem mais difícil de ser destruída. E você vai reforçando ela para ela ficar cada vez mais forte, cada vez mais poderosa. E, muitas vezes, usando essas técnicas, você até esquece que você tinha crenças limitantes. Você até esquece que você estava com sentimentos densos. É tão poderoso que milha... Dezenas de alunas minhas sempre falam... Eu sempre peço, às vezes, para anotar. Porque eu falo assim, Ah, e agora? Quanto que está? A pessoa esquece que ela tinha uma crença limitante. Por isso que a gente tem que anotar, às vezes, a crença que acessou. Porque você faz a limpeza, faz a reprogramação, faz o método, e a crença, ela desaparece, o sentimento some, a memória, ela se dissolve, ela se transforma, de tão poderoso que é. Então, vale muito a pena. E ter acesso a essas ferramentas vai ajudar você todos os dias. Então, quando você compreende a sua mente, quando você tem autoconhecimento, você vai percebendo os desafios da sua vida e vai transformando. E eu quero te lembrar que você pode. Não existe nada na sua vida agora que você não possa melhorar e que você merece, sabe? Você merece investir em você, cuidar de você e que não tem coisa mais maravilhosa do que ver o seu desenvolvimento, do que ver a expansão da sua consciência, de você perceber tudo aquilo que você acreditou em algum momento e abrir a perspectiva para que você possa ser melhor e acreditar em coisas melhores de verdade. Não acreditar só da boca para fora, mas no primeiro desafio, no primeiro obstáculo, você já cai de novo naquela informação. Não, é você mudar a sua identidade, é você mudar a sua programação, é você realmente reprogramar a sua mente para ela atuar a seu favor, para ela trabalhar a seu favor. Bom, espero que esse vídeo tenha inspirado você. Lembre-se do like e, como eu falei, comenta aqui embaixo qual área você deseja melhorar. Vamos reprogramar a sua mente. Espero que você se permita me contratar como sua treinadora. aqui embaixo tem o link para os treinamentos. Qualquer dúvida, me chama no Instagram também, que vai ser uma honra. Um grande beijo e até o próximo vídeo. e aí e aí e aí Tchau, tchau.